Olá, cheguei, muito prazer, eu sou a Kelly Jordânia de Souza Figueiredo, mais conhecida como Palhaça Furustreca, na verdade é assim, é Maria Furustreca, Fedegosa Facunheca, Rodemberga Filha Júnia, Vulga Adriane Galisteu, esse copo todinha aqui não é seu, é meu, tá? Então, desses 126 quilos, muito bem definido, é dessa personagem que há 21 anos trabalha aqui na cidade de Rondonópolis, trazendo entretenimento, diversão e eu acho que um pouquinho de pitada de alegria pra criançada e pros adultos também. Hoje eu vim aqui pra fazer uma live através da Secretaria de Cultura de Rondonópolis para devolver a nossa cultura rondonopolitana, aquilo que o Governo Federal nos deu de subsídio e através da Prefeitura nós estamos devolvendo pra vocês da comunidade. Então tá, vou virar de coça e vou começar meu show. Beijo, querida! Quem é esse tal de Aldi? Alguém aqui conhece Aldi? O tal do Aldi Blanque? Aldi Black? Aldi Blique? Da forma que você achar melhor, Aldi? Ai, quem será esse senhorzinho da cabeça branca, cabelo de cotonete, compositor de mais ou menos 500 músicas? Já ouviu falar do Bêbrio Equilibrista? Não? Não ouviu falar? Já, já eu canto pra você. Veja bem. Vou voltar. Eu tô... Eu tô acanhada. Aldi Blanque, perto dessa mera artista aqui, é o cara, é o compositor, é o cara que fez a leizinha federal pra subsidiar toda aquela renda que nós, artistas, fotógrafos, jornalistas... Jornalista? 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 Não. Artista plástico. Hã? Fotógrafos? Cenógrafos? Hã? O que mais? Palhaços? Não sei se... Me deu branco. Faz parte do meu show. Faz parte do meu show. Meu amor. Contou. Aldi Blanque? Aldi Blanque é um cara intelectual, um cara totalmente informal. Também foi um psiquiatra famoso lá no Rio de Janeiro. Quem não conhece Aldi pelas praias de Copacabana? Bacana. Bacana. Toma aqui uma banana. Toma aqui uma banana. Pra você que se acha bacana. 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 Chega aqui. Vem aqui. Preste atenção. Essa é a minha última canção. Vou contar uma historinha. Que é bem a minha ossadinha. Era uma vez. E uma floresta. Chega aqui com muita pressa. Chega. Chega você aqui com muita pressa. Venha. Era uma vez na floresta. Tinha um lobo chamado Lobo Pão. E adorava comer bombom. Lobo Pão. Lobo Pão. Eu sou o Lobo Pão. Lobo Pão. Adoro comer bombom. Adoro comer bombom. E o lobo escutou. De repente. Você que adora comer chocolates e dormir sem escovar os dentes. Cuidado com a serpente. Cuidado com a serpente. Cuidado com a serpente. Ela vai pegar bem no seu dente. E o lobo resolveu aparecer no lugar onde tinha uma palhacinha que estava procurando uma criancinha. Vem aqui, garotinha. Vem aqui, garotinha. Vem aqui, garotinha. Vem. Vem a você. Vem a você. Vem a você. Não tenha medo. Chega aqui bem pertinho. Vem aqui bem pertinho. Vem pertinho. Bem pertinho. Bem pertinho. Bem pertinho. Bem pertinho. De longe. De longe. De longe. De longe. O lobo resolveu fazer uma festa. Tinha chicletes, confetes e cotonetes. E também tinha... Ai, marionetes! Você conhece a marionete? Não. Não conhece a marionete? Aquela que anda de mobilete? Que tem um fuso da 77? Não conhece a marionete? Então, dança assim. Essa é a dança, essa é a dança do chiclete. Marinete, cotonete, marinete, cotonete. Até o chão, até o chão, desce até o chão, até o chão, até o chão. Eu vou te contar um segredo, eu vou te contar um segredo. Você sabe o que eu vim fazer aqui hoje? Eu vim contar histórias. Você gosta de histórias? De verdade? Já ouviu a história da Maria Sete Volta? A Maria Sete Volta era aquela moça que andava aqui pelas cidades de Rondonópolis, com laços sobre suas cabeças, bem coloridos, batons vermelhos e bem definidos. E a Maria Sete Volta, ela adorava dançar. Você gosta de dançar? Gosta de dançar? Conhece, não, a Maria Sete Volta? Eu vou te apresentar. Ela está lá. Está vendo ela lá? Não está vendo? Sentada ali, naquele banquinho, perto daquele menininho. Não está vendo a Maria Sete Volta? E a Maria Sete e oito? Aquela que adora comer biscoito. É, eu conheço a Maria Sete e oito. Aquela que adora comer biscoito. Vamos levantar devagarzinho. Porque você já ouviu a música da Chapeuzinho? Nunca? Então você vai me ajudar. Pela estrada fora eu vou bem sozinha. E dar esse doce para a vovó. Ela anda no caminho deserto. E o lobo mal passeia aqui. Mas a tadinha alta corrente. Junta a mamãezinha, seguirei contente. Vamos levantar, vamos levantar. Eu vou ser a Chapeuzinho e você vai ser a mamãezinha. Oi? Mamãezinha, por que você está me chamando? Você não sabe? Você quer que eu leve esses doces e bolos para a vovózinha que está doente? Sim. Muito bem, me dê essa cesta. A minha cesta. A minha cesta do meu amigo Aldir. Traga a minha cesta. Isso, pode trazer a minha cesta. Aham, eu vou levar esses doces e bolos para a vovózinha que está doente. Você tem alguma coisa a me dizer, mamãezinha? Eu acho que eu esqueci. Eu não devo ir pelaquela estrada da... Da floresta, porque por lá mora quem? Por outro lado. O que ele faz? Pega pessoas. Pega pessoas? Então tá, eu vou só pelo caminho das flores, tá bom? Fica aí. Pega a estrada fora, eu vou bem sozinha. Levar esses doces para a vovózinha. Uhul! Quem é você? Pai! Quem que é você? E o que que você está fazendo aí atrás dessa árvore? Você vai me pegar? Eu não acredito, seu louco. Me fala uma coisa. Por que você tem esses olhos tão grandes? Pra mim o quê? E por que você tem essas orelhas tão grandes, seu louco? Pra me ouvir melhor. Seu louco, pra que esse nariz tão grande, seu louco? Seu louco, pra que essa boca é tão grande? Mas, seu louco, peraí, seu louco. Você começou a história de trás pra frente. Eu quero saber, seu louco, você não foi na casa da vovozinha? Você foi na casa da vovozinha, seu louco? Ah, olha lá, eu vou ver a vovozinha, hein? Ah, tô aqui na parte da porta, seu louco. Quem é? Ah, quem que é? Não é cá, não. Você vai me pegar? Socorro! Socorro, socorro! Pra que que você quer me pegar, seu louco? Ai, mas por que você quer me comer, seu louco? Ai, seu louco, eu tenho muitos lipídios, seu louco. Você sabe o que é lipídios? Muitas gorduras, seu louco. Gordura faz mal pra saúde, seu louco. Eu vou te dizer uma coisa. Nem chiclete, nem gordura. Vamos viver uma loucura. E a gente canta de novo. Pela estrada fora, eu voltei sozinha Levar esses doces para a vovózinha. Ela mora longe, o caminho é deserto E o lobo mata a ceia aqui por perto. Eu tenho medo do louco mal. Você tem medo do louco mal? Mas eu também tenho medo, sabe de quem? Ocorro, o gavírus. É, eu tenho medo dele. O que que a gente quer mais? Lavar as mãos e o que é mais? Lavar o chubáro e o que é mais? Usar mais e o que é mais? Esqueceu? Avisa pra aquele pessoal lá. Tem que usar? Tem que usar? Tem que passar? Tem que lavar? Tem que pentear? Tem que rapar? O chubáro! Uma palma pra ela! Olha só, eu hoje eu tive um artista que eu me quero dar um microfone. Eu tive um artista aqui, improvisado aqui, emprestado. Eu quero que vocês... É a minha forma de brincar, de me expressar. Então, um pouco é diferente do que eu costumo fazer nas festas, que é recrear, brincar. Talvez tem que treinar muito ainda, Paulo. Viu, meninos? Não foi à toa que eu procurei vocês. Eu quero agradecer a Secretaria de Cultura. Manda um beijo pra aquela turma lá. Pro pessoal de casa. Isso! Pode pegar o cachê com aquela moça lá da bolsa lá. Aquela lá, com a máscara. Ela que é cheia do cachê, tá bom? Olha aquele homem de amarelo ali, olha. Aquele moça de amarelo lá. Ele que é bom que é bom. Eu quero agradecer a Secretaria de Cultura, né? A Prefeitura de Rondonópolis. Através do Secretário de Cultura, né? Também o senhor José Carlos do Pátio, nosso atual prefeito. Que fez com que a nossa... A nossa... A Laura Imar, gente, pelo amor de Deus. Estou falando com a minha equipe. Zé Roberto. Uma turma e equipe, né? A família da Secretaria de Cultura. Fizesse com que nós... Artistas. Eu digo que eu sou artista porque as pessoas falam que eu sou artista. Eu sou só uma... Mais uma maluca. É porque assim, eu sou meio destreinada ainda com crâmera. Eu sou muito tímida. Eu sou só mais uma... Apaixonada pela arte que ainda não teve a possibilidade de estudar arte a fundo. E foi uma aproximação através dessa lei, né? Através desse artista aqui, desse grande homem que infelizmente nós perdemos. Acho que em meados de maio ou junho, por conta da Covid. Eu fui estudar um pouquinho sobre ele. E mais do que falar dele, que eu vou falar aqui na câmera. Eu vou chegar perto. Não, pode não, pode não. Então, dizer que eu posso afirmar. Eu fui atendida pela Aldi Blanc. Estou muito bem assistida pela Aldi Blanc. Estou feliz com o retorno que é Aldi Blanc. Fui muito bem atendida aqui na Secretaria de Cultura. E eu nunca vi, né? Em Rondonópolis, assim, um movimento cultural tão grande como no dia de hoje. Nesses dias que foi feito, né? Esse cadastro desses artistas. Houve uma pressão muito grande para que a gente entregasse os documentos. Acredito que foram necessários. São muitas coisas que se exigem aí dentro do protocolo para se receber uma verba federal. E por ser a minha primeira vez, eu acredito que... Eu só tenho que agradecer em nome de todos os artistas de Rondonópolis, Laurimar... Deu um branco o nome do secretário de... Humberto. Humberto. Bolinha de Ouro. É o nosso amigo Bolinha de Ouro. Batizado pela Fulostré. Eu quero agradecer e dizer que eu estou à disposição para fazer a festa e a animação da Festa das Crianças de vocês. Meu telefone é o 9984-8912. Gostaria de ter um tempo maior para poder brincar aqui, que é o que eu sei fazer. E me coloco à disposição para atender vocês também, num segundo momento, num terceiro momento. E fico à disposição também da Secretaria de Cultura para trazer os meus serviços, se eles assim servirem. Muito obrigada. Tenho todos uma boa noite.